Quer aprender japonês de forma rápida e clara? Com esse super curso completo, dinâmico e eficaz com videoaulas e materiais inclusos, você terá acesso imediato às aulas com certificado de conclusão e o melhor de tudo, 100% online. Você poderá estudar no seu smartphone, no seu tablet ou mesmo pelo PC. Faça esse curso e nunca mais vai precisar assistir aquele episódio dublado. Basta clicar no link aqui na descrição. One Piece 945, a fruta do Queen, finalmente revelada. Caramba, que fruta. E tá Jurassic Park total, o arco de One. Você pegou todos os detalhes desse capítulo, todos os segredos. Sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês? Então espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Tá frio, né? Aqui tá geladíssimo, frio demais. Queria também ir com o Oda pra praia, tomar uns drinks, porque a semana que vem, infelizmente, não tem capítulo. Mas ele deixou hoje, essa semana, pra gente bem recheado com muita informação. Fruta do Queen revelada. Queria até parabenizar quem acertou o modelo da fruta do Queen naquele vídeo que eu fiz. Muita gente tinha mandado, que era aquele Dino. Então parabéns aí pra você que tem o hack de observação com mais de 8 mil. Então vamos começar, mas antes, dá um confere nos vídeos da história. Já viu o vídeo do Lucky Who, o homem mais rápido do mundo? Será? Vou deixar o link aí no card, dá um confere também nos vídeos do One Punch Man. E semana que vem, vou fazer um vídeo de Levi, de xinguei que no que vem. Então me pedindo bastante pra trazer ataque dos titãs. Então vou fazer um vídeo de quem? Do Slayer, né? Do Levi, o personagem mais badass ali. De ataque nos titãs. E já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Bora lá, sem mais delongas, vamos falar do capítulo 945. The One Piece. Esse capítulo começa com Orochi fugindo pro seu castano, né? Ele olha ali pra trás, vendo todas aquelas explosões de batalhas acontecendo, enquanto ri de toda a situação. O Orochi, ele pode parecer não ter poder, mas ele ainda tem uns flechas ali na sua velha mente calculista brilhando. Na verdade, sim, ele tem poder, mas ele não precisa lutar. Não, nesse momento, não agora. Porque ele tem a turma do Kaido que é estupidamente duro na queda e pode tomar a frente pra ele. Mas pensando bem a turma do Kaido, a trupe ali, eles são bem arrogantes com toda a sua onipotência. Eles se acham os maiores, mas acabam se tornando vulneráveis a ataques surpresa da aliança. E uma hora vai rolar esse encontro, principalmente porque teremos dois grupos principais protagonizando aqui em Uano. Teremos os samurais e os minks que não tem nenhuma razão pra lutar contra Kaido assim que a produção das fábricas de Smiley forem interrompidas e Orochi encontrar a sua queda e for derrotá-la. Enquanto do outro lado, temos Luffy que tem razão mais que suficiente pra querer destruir Kaido pra poder avançar na sua jornada pra se tornar um rei dos piratas. No contexto da história, as nove bainhas vermelhas cumprirão a tal profecia da falecida mãe de Momonosuke. E quando forem capazes de derrotar Orochi, teremos Luffy ali que poderia tecnicamente derrotar Kaido e deixar Orochi para o povo de Uano tomar as suas medidas sem comprometer as suas crenças. Como foi por exemplo lá em Drone Island com o Apo. A impressão que eu tenho aqui é que o Kaido permite que o Orochi fique no trono porque ele não tem que se preocupar com mais nada, apenas com as Smiles. E porque o Uano também é bastante talentoso com todas as habilidades de haki de armamento e os artesões de Kaido Zeki. Coisa que o Imperador assumindo o controle justifica é toda a intervenção que o governo mundial já começa a fazer. Nós vemos ali a Cip Zero envolvida ativamente já no país nesse exato momento. Portanto, pra você derrubar Orochi, você tem que derrubar Kaido. Então eu não vejo Orochi em um campo de batalha aberto, um campo de batalha final. Provavelmente ele ficará em seu castelo, confiando mais uma vez que Kaido e toda a sua trupe darão conta do recado. E nessa hora ele encontrará o seu fim. E agora vamos pro Zoro que tá enfrentando o Kiyoshiro e eles continuam lutando, batalhando. O Zoro tá até com raiva ali, um pouco cansado. Podemos ver que ele está arfando, talvez por conta de seu ferimento. Mas Kiyoshiro mantém a frieza absoluta enquanto duela com ele. Inclusive tem um pequeno sorriso ali estampado em seu rosto. O que faz o Zoro até mesmo se perguntar quem é aquele samurai. Eu também pergunto quem é esse cara. Eu gosto do Kiyoshiro. Eu vou dar um spoiler aqui pro Zoro. Ele é o Denjiro, pode anotar aí. Mas não precisa contar pra ninguém. Enquanto eles duelam, a Oni Banshu, a equipe de Orochi, os ninjas de Orochi, entram em cena com o Fukuro, o chefe deles. Ele vasculha alguns papéis ali de procurados. Informações vindas diretamente de Hawkins. E ordena que seus subordinados prendam qualquer um dos chapéus de palha. Pra conseguirem tirar informações ao serem interrogados. Sandy acaba dando toco pro Usopp fugir daquele local. E acaba focando em sua batalha contra Drake. Ele está em sua transformação completa ali. Muito interessante. O Sandy ele tenta se esquivar. Mas ele não percebe a cauda do Drake que vem de um lado oposto. E acaba acertando em cheio o nosso cozinheiro favorito. O que pra mim foi até uma surpresa. Porque o Sandy teoricamente deveria ser mais rápido do que o movimento dessa cauda. Ele estava sem o seu traje. Mas mesmo assim dá pra ver que o Drake não está de brincadeira. Essas zonas ancestrais despertas devem ser absurdamente fortes no quesito de resistência a golpes. Vamos então pra Lau que está na vitrine de prisioneiros. Pra tentar pegar os seus companheiros. Mas quem está lá? Hawkins. Ele acaba detendo Lau. Hawkins acaba sacando sua espada e faz um corte em seu próprio braço. Mas a ferida vai para um companheiro de Lau. Que acabou sendo enfeitiçado por Hawkins. Ele acabou usando aqueles bonecos dele pra enfeitiçar os quatro companheiros de Lau. Que estão presos na cela. Na verdade não. Porque o Beppo não está na cela. Não são quatro. São três. Então ele tudo foi premeditado. Porque sabiam que os poderes do Lau poderiam livrar eles facilmente daquela prisão. E por isso já separaram o Beppo dos demais. Ficando três naquela cela e não sabemos a localização de Beppo. Uma coisa interessante aí do poder de Hawkins. É que o companheiro de Lau recebeu o corte do boneco. Mas o boneco não foi inutilizado. Portanto o boneco não é desperdiçado. Desde que a pessoa correspondente a ela não seja morta. Ou sofra danos suficientes pra chegar perto da morte. O Hawkins com tempo de preparação. É um péssimo confronto para qualquer pirata. Que se importe com seus amigos ou companheiros. E aqui o Hawkins realmente surgiu com uma estratégia incrível. O Lau deixou de ser praticamente um inimigo. Pra ser alguém agora que deve proteger o Hawkins a todo custo. Não faço ideia de como o Lau vai conseguir salvar os seus amigos. Mas essa hora deve ser agora quando vemos mais poderes do seu fruto entrando em ação. Estou bem curioso pra esse confronto. No meio disso tudo o Brook abre uma brecha pra Ryori fugir do local. Mas a Wani Banshu vai até eles sabendo que ela estava com Zoro Juru. O Sandi continua a escapar ali das mordidas e da cauda de Drake. Mas escuta o grito de uma bela donzela. E ele vê Ryori que está sendo cercada pela Wani Banshu. O engraçado aqui é que ele localiza a Ryori como se ele tivesse uma mira telescópica nos olhos. Focando na bela jovem. O Sandi vai até ela pra salvá-la. Mas quem aparece? Cisorão da massa. Todo mundo da frente resgatando Ryori. Deixando o Sandi ali com aquela cara pra você fazer até um sticker pra pôr no seu Whatsapp. Mais um pano pra manga aí pra ser discutido pelos companheiros, pelos amigos. Quando enfim se encontrarem após a batalha. Vamos então para o grupo de Kinemon que está fora da cidade. Nós vemos que Kin está passando os maus bocados. Ele está sendo espancado por Shuteimaru. Enquanto o Inuarashi pede pra que eles se acalmem. Pra que eles parem. E aqui confirmamos que realmente foram os dois que colocaram fogo no esconderijo nas montanhas de Shuteimaru. Que deixou ele um pouco bravo. E o Kinemon ele se ajoelha adiante. Deixa o Shuteimaru pedindo que ele se junte a eles. Que se junte a causa da guerra dos samurais. Kin não é exatamente forte como os outros samurais que já vimos. Mas ele, convenhamos, é um bom líder planejando tudo isso. Ele queria que o Ashuro Doji se juntasse a ele. Porque é parte da equipe de Oden. E também faz parte da profecia de Kozuki Toki. É por isso que ele prefere ser espancado. E até mesmo se humilhar. Pra convencer o bandido a se juntar a eles. Por outro lado tem um problema sério aí nessa ação que ele fez. O Ashuro Doji com certeza quer seguir um samurai forte como todos nós sabemos. E honestamente ser espancado. Ele nunca será capaz de colocar Ashuro Doji do seu lado. O que me deixa uma sensação interessante aqui. Que eventualmente podemos ter outro samurai tomando linha de frente. E quando eu penso em alguém, eu penso talvez em Zoro. Quem sabe Zoro seja o responsável por recrutar e reunir todos os nove banhinhas. O que vocês acham? O Zoro pode vir a se tornar um líder samurai no país de Wano. Teorizem aí meus amigos. Deixem nos comentários. Porque agora nós vamos pro ápice desse capítulo. A prisão. Há muita fumaça. Muito caos no local. Portão principal foi destruído. Portão 2 e 3 destruídos. Big Mom in the house meus amigos. Um doce chegou à prisão. Como ela mesmo diz. A ouvir os gritos assustados de seu nome serem retuados. Big Mom é uma página dupla brutal e assustadora. Eu adoro esse visual assustador dela. Todos de Luffy a Queen, todos os prisioneiros, todos os membros dos Piratas das Feras que estão ali presentes. Todos ficam com a cara, aquela Enel's face ao verem Big Mom chegando. Chopper, Okiko e Otami Momonosuke também estão na prisão. Okiko, ela decide ali colocar um lenço na cabeça para ficar desconhecido e reconhecível. E outra coisa interessante aqui galera, olha só. O Morosuke está transformado em dragão. E às vezes eu me pergunto por que a fruta foi uma falha para o Vegapunk. Por que a fruta artificial foi uma falha. Talvez ela tenha um efeito colateral como as Smiles que tiram os sentimentos. Porém é que a fruta do Vegapunk talvez só possa ser ativada pelo medo. Talvez essa seja a falha da fruta. Toda vez que um homo fica com medo, ele se transforma. Agora imaginem essa fruta talvez em alguém que não tenha medo ou qualquer tipo de sentimento. Alguém como um ciborgue, talvez um pacifista versão 2.0. Interessante pensar isso aí. Teorize, será que os ciborgues aí, os pacifistas 2.0 podem vir com upgrade de novos usos de frutas? Deixe nos comentários aí que eu quero saber o que você acha. Por que agora temos Queen que começa a se transformar imediatamente percebendo que Big Mom está lá. Não para resgatar ninguém, mas para comer o seu doce que por sinal já foi todo comido por Luffy. O Queen ele é usuário da Ryu Ryu no Mi modelo Brachiosauro. Eu não chutei, eu chutei o Triceratops, mas Brachiosauro foi muito dito lá no vídeo que eu fiz da fruta do Queen. Parabéns mais uma vez para quem acertou essa transformação. Vocês já pararam para pensar que com tanto dinossauro em Wano, o Fugitor ele seria praticamente o MVP com aqueles meteoros dele. Seria a destruição total se ele chegasse em Wano. Bom, o Queen disse para Big Mom que todos os oxirucos, todos os doces que existem ali são dele. E que ele não pretende dar nada, não vai dividir nada com o Big Mom. Seus subordinados, eles olham entre eles porque eles sabem que não há mais doce nem mesmo para o Queen. E ir contra Big Mom quando o assunto é comida realmente é uma péssima ideia. Uma coisa a se notar aqui sobre a tripulação de Kaido é que eles pulam para qualquer luta sem pensar. Nós vimos Jack e Queen em tais movimentos suicidas. O próprio King mesmo deve ser a razão por qual suas recompensas são muito altas. Maior até mesmo que os piratas de Big Mom. Eles são implacáveis e são perigosos. Outro fato é que todas as calamidades de Kaido são Zoans não predatórias. Em Water 7, se eu não me engano, foi dito que as frutas predatórias são as frutas mais cruéis do tipo Zoan. Um detalhe a ser notado. Bom, e temos a cena final que é absurda. Com Big Mom muito brava derrubando o Queen no chão com um único golpe. Apenas um golpe. Queen é gigante. Dá para ver em um quadro antes que Big Mom saltou sobre ele. E mesmo assim a Mama provou porque está no nível de poder de Kaido. Queen deve ser forte, sim. Mas Big Mom vai lidar com ele da mesma forma que ela lidou com o Luffy. Independentemente de qual Akuma no Mi Queen possua. Mas eu me pergunto aqui, qual seria exatamente o papel de Big Mom para o resto do Arco de Uano? Ela vai lutar contra Kaido em algum momento? Eu acho que não. Será que ela basicamente vai destruir a maior parte da infraestrutura de Uano que pertence a Kaido e Orochi? Considerando que Luffy está agora perto de derrotar um Yonko sozinho ou com ajuda, como você preferir. Eu acho que o personagem de Big Mom vai servir como meio que um dispositivo para lidar com a maioria das grandes armas e grandes problemas. Exceto, lógico, Kaido que ele vai ficar para a luta final contra a Luffy e sua possível aliança no ataque para derrotar um Yonko. Bom, acho que é isso. Eu fico feliz que a fruta do Queen não foi um escorpião. Não tinha qualquer ligação. Ele não era filho da Big Mom como levantaram também. Eu achei bem interessante que os dois vão duelar agora. E Big Mom se mostrando superior, mostrando que seu poder ainda é absurdo. Ele está acima de qualquer calamidade do próprio Kaido. Isso mostra que os Yonkos não devem ser subestimados de forma alguma. Galera, o que vocês acharam desse capítulo? Deixe um review, deixe o seu resumo aqui nos comentários porque eu quero saber o que vocês acharam. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se você gostou, manda um like, compartilha. Chama os amigos para o canal porque o canal é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Até mais e fui.